Esse é o DJ de Gumpit, pô! Só putaria! Vamos que vai! Só padeleão! A novinha aqui do Doze, mama mama pra caralho! A novinha do Elipa, mama mama pra caralho! Toma! Chupa leite quente do meu saco! 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 Fora nada! Só me mama! Engole tudo essa porra piranha! O DJ de Gumpit que tá mandando e não reclama! Fora nada! Só me mama! Engole tudo essa porra piranha! Com uma mão segura a rua! Com a outra segura a maconha! Pona! 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 Leite quente do meu saco! Pona! 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 Leite quente do meu saco! Fora nada! Só me mama! Engole tudo essa porra piranha! Com a mão segura a rua! Com a outra segura a maconha! Ela chupa e fuma a maconha! Ela chupa e clama a maconha! Ele tá me choosing onde você não reclama! Esse é um DJ de Gumpit, pô! Oi! Só putaria! Vamo que vamo! Diz quem é Gumpit? S sapatelão! S sapatelão! S sapatelão! Toma, chupa a lente quente do meu saco Toma, chupa a lente quente do meu saco Fora nada, sobe mama, engole toda essa porra piranha O DJ antigo fez que tava agora e não reclama Fora nada, sobe mama, engole toda essa porra piranha Com uma mão, segura a rua, com a outra, segura a maconha Toma, chupa a lente quente do meu saco Fora nada, sobe mama, engole toda essa porra piranha Com uma mão, segura a rua, com a outra, segura a maconha Ela chupa a lente quente do meu saco Fora nada, sobe mama, engole toda essa porra piranha É o filão dos folks que levaram pro madeleão